Oi, gente! Oi, gente! Tô aqui com a minha visita do Brasil toda descabelada, porque o que a gente já andou hoje, hein, Fer? Nossa, ó, desde de manhã. Gente, nós andamos demais, já fomos em loja, fizemos live, já fomos levar a Fábio no esporte, voltamos, já fomos na farmácia, compramos sorvete, de tudo a gente já fez hoje. Ô, correria boa! Aí, gente, agora, o que eu e a Fer vamos fazer? A gente vai tirar umas caixas daqui de cima com decorações de Halloween... Não, de Halloween não, desculpa. A gente vai tirar todas as decorações de Halloween e de outono, mas eu só vou ficar com as de outono e também nem sei se eu vou ficar com todas. As que eu não ficar, eu vou doar pras minhas vizinhas, minhas amigas e, enfim, se no final sobrar, eu levo no Goodwill um brechó. Que legal! Sim, aí eles vendem lá. Sério? Vendem baratinho. E a que vocês fazem, tipo... Garagem, céu? É. Eu nunca fiz. Tem gente que faz, mas eu nunca fiz, porque eu nunca tive tanta coisa assim pra fazer um garagem, céu. Gente, quem aí que lembra? Essas caixas vieram naqueles stores abandonados que eu arrematei no final do ano. Enfim, tem muita coisa de Natal, mas eu fui esperta, né? E quando eu separei, eu já separei as caixas de coisa de Halloween e outono e as de Natal. Então agora eu vou abrir só as de Halloween e outono. Lembrando que nessa época o pessoal decora a casa tanto de Halloween quanto de outono ou às vezes os dois misturados. Eu vou optar só pelo outono, porque eu não gosto muito do Halloween, não. Fantasma, coisa assustadora, assim. Não sou muito fã. Então vem comigo pro vídeo. Vamos. Me ajudante. Ó, aqui é luzinha de Natal. Aqui essas vermelhas são todas Natal. Todas Natal. Essas verdes são Natal também. E aqui que tem as coisas laranjas, ó. Que é um pouco de outono, né? Ali tem também de outono, ó. Já tô vendo umas abóboras lá dentro. E é isso. Vou pegar a escada que tá aqui e a gente vai subir. Vamos ver o que que vai dar isso aí. Colocamos a escada aqui. Mudamos as bicicletas pra cá, porque elas ficam naquele cantinho, né? Porque um desses carros fica aqui sempre. Aqui, ó, hoje é dia do lixo. Do lixo grande. Do lixo da vizinhança. Eu não tenho móveis pra jogar fora, mas eu tenho um monte de caixa. Então daqui a pouco a gente vai pôr essas caixas pro lixo, né? Dia do lixo grande. Pode pôr essas caixonas, porque elas não cabem aqui no reciclável. Então daqui a pouco a gente vai pôr tudo isso lá fora. E mais tarde a gente vai sair pra gravar o lixo da vizinhança. Gente, eu adoro. Ela tá ansiosa. Gente, ela ficou... Tia, que dia que é o lixo? Que dia que é o lixo? Que dia que é o lixo? Aí hoje... Tia, que horas que a gente vai sair? Tia, que horas que a gente vai sair? Aí a gente chegou aqui... Já tem um lixo lá. Aham. Um lixinho ali. Eu vou... Meu Deus, tô jogando a hora. É a hora que o pessoal coloca pra fora. É tipo de tardinha. Lembrando que eu já gravo esse tipo de vídeo de lixo da vizinhança faz quase 4 anos. Desde quando eu morava em Porto de São Lúcio. E eu amo gravar isso. Então vamos lá. Quem vai subir? Pode ser eu. Sério? Você quer que eu suba? Põe um pouquinho mais pra lá. É aquela lá, ela é inflável. É um inflável que a gente vai pôr lá na frente. Que eu comprei ano passado. Vai lá, cuida pra não cair, moça. Vou segurar pra você. Ô gente, é o seguinte. A decoração de Halloween são poucas. Eu lembro que é pouca. É muito, é de Natal, né? Aham. Tem um monte de caixa de Natal. De Natal. No Natal vou fazer um estrago aqui. Ô gente, vamos lá ver o que tem aqui de Halloween. Tem abóbora só. Hum, cupilha. Essa também é cupilha. O duro é que eu não queria decorar de Halloween. E essas abóboras, gente, é de Halloween. Tá vendo? É uma mistura de outono com Halloween. Essa aqui, olha, tá quebrada. Ah, não. Ah, tá vendo? É de Halloween também. Eu não queria de Halloween. É porque eu decidi isso esse ano. Eu não quero de Halloween. Olha que bonitinho. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou doar essas aqui. Vou ver se a Polly quer. E ou se a Polly não quiser, eu vou oferecer para as minhas vizinhas, para as minhas amigas. Só vou salvar essa aqui que na hora de pedir... Doce será que eu vou fazer? Doce e travessuras. Que aqui tem isso, gente. No dia do Halloween, todas as crianças saem na rua ganhar doce. Adoro. Todo mundo coloca doce na frente da casa. Inclusive eu coloco. E aí... Eu vou guardar isso. Quem? A Fábio chegou. A gente levou ela para o esporte, deixou ela lá com a Polly e voltou. Eu vou deixar essa caixa aqui toda. Olha aqui, gente. Eu não quero decorar minha casa com essas coisas assustadoras. É uma aranha. Uma aranha de prata. Vou segurar só essa aqui. E essa daqui eu vou doar. Vou até oferecer para a minha vizinha aqui da frente, que ela é brasileira. Oi. Oi. Como foi lá? Bom. Vai lá dar uma atenção para o Simba, que ele está lá sozinho. Olha aqui, gente. Tem dois bonequinhos também, ó. Esse aqui quer dizer Halloween? Não. Não. Esse é... Não é Halloween, é? Não sei. Não, mãe. Porque ele não é fantasma. Ele é um boneco de palha. Ele não é Halloween. Não, ele não é Halloween, não. Ele é o Tommy. É. Ah, então esse... Polly, isso aqui é o Tommy ou é Halloween? A Polly está chegando aqui. Tem um papo mesmo. É o Tommy. Então esse eu vou ficar. Porque essas abóboras aqui, Polly, com cara de fantasma... Não, é Halloween. Eu não vou ficar com nenhuma. Olha, pessoal. A Polly está aqui, ó. Oi, gente. Você quer para você? Quero. Quer? A minha abóbora está assim. Então a Polly vai ficar com as abóboras, gente? Mas não todas não são as abóboras. Não, eu não quero nenhuma, porque todas são de fantasma. Não, eu quero só Halloween sem ser fantasma, entendeu? Sim. O Polly lá em casa, eu vou lá em Londres e não vou lá em Londres. Ela chegou do esporte. Então, gente, essa caixa aqui vai para a Polly. O que ela não quiser, ela vai doar lá para a vizinhança dela. Olha aqui. E essa caixa aqui, gente, ó, que eu vou falar para mim, é o seguinte. A deita. Quem aí lembra, ano passado, quando eu comprei a casa, que eu coloquei uns infláveis ali na frente de abóbora? Ó. Será que ela é de Halloween? Será que ela é... Mas essas aqui eu não vou ter problema, porque vai ficar para o lado de fora ali. E é tipo... É o inflável, é. Eu vou deixar essa aqui. É uma abóbora gigante, tipo essas aqui que eu dei para Polly. Com essas caretas, ó. Dá para ver. Vamos abrir uma para eles. Só que esse é inflável e é do lado de fora aqui. E foi a Fábio que escolheu. Eu não quero esses negócios de fantasma dentro de casa, entendeu? Esse aqui eu vou manter. E esse aqui para a Fábio sair e pedir no Halloween, vou doce. E os bonecos. Então, agora eu já sei o que eu tenho que comprar nas lojas. Eu também adoro sair comprando as coisinhas do meu gosto, né, Fer? Gente, as coisas aqui estão muito, muito, muito lindas. Eu vou mostrar para vocês. Hoje a gente foi nas lojas e a gente já comprou umas decorações de outono. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, gente. Deixa eu mostrar para vocês as decoraçõezinhas que eu já tenho de outono. Para quem não está entendendo nada quem é a Fernanda, gente. A Fernanda é a nossa visita do Brasil. Ela veio do Brasil para cá passar três semanas aqui com a gente. E ela aproveitou e trouxe para mim os meus lustres novos, pendentes novos. Que a loja do pai dela e da mãe dela deram para mim. Ai, casa do LED. Gente, sigam lá, vão lá ver. Eles têm uma loja enorme de iluminação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gente, ó. Olha, eu quero assim, ó. Decoração assim, gente, ó. De outono. De outono. Então, olha. Eu tenho essa decoração aqui. Eu também tenho aqui essas três abóboras que eu comprei, gente. Não reparem que essas são as encomendas que a Fernanda trouxe para mim do Brasil. Já liguei para o rapaz que trabalha aqui em casa com negócio de reforma e tudo. Ele vai vir instalar para mim os pendentes. Inclusive, vai ter um aqui também. Então, por isso que está essa bagunça nessa mesa. Porque eu não posso mexer, porque senão eu vou perder peças, ó. Tá vendo? Olha aqui. Muita peça. Então, eu tenho isso aqui. E hoje eu comprei mais um pouquinho de decoração, olha. Tá vendo que ela é só abóbora? Ela não é com cara de fantasma? É assim que eu quero. Ai, entendi. Eu também comprei isso aqui, ó. Hello Fall. Que quer dizer olá outono. Comprei esse tapete aqui também, ó. Que é tudo de decoração de outono. Olha como que está o dia. A tarde, né? O fim de tarde. Daqui a pouco a gente vai sair para a rua gravar lixo da vizinhança. Que hoje é o dia do lixo por aqui. Ó, gente. Aí hoje eu fui na loja, comprei mais uma decoração. Eu comprei um cobertorzinho. Esses dias numa live, as pessoas me perguntaram por que que aqui nos Estados Unidos as pessoas deixam tantos cobertores no sofá. Eu vou explicar, gente. Porque as casas aqui são sempre geladinhas. Porque o ar-condicionado, ó, fica ligado. 24 horas por dia fica saindo vento gelado desses buracos assim, ó. E aí a casa está sempre geladinha. Então quando a gente deita no sofá, a gente sempre quer um cobertor. Isso é muito normal em todas as casas americanas. Eu comprei dois desses, gente. Vou colocar aqui para vocês verem. Gente, então, ó, eu comprei essa. Ai, ela é muito linda. De um lado ela é tricô. Olha isso. Eu amei, essa foi a minha favorita. Olha isso. Pode mostrar de pertinho, Fê. Olha o trabalhadinho do tricô, gente. E para mim tricô é a coisa mais confortável do mundo. Ah, é muito quente. Ó, ela custou R$29,00. R$29,00. E desse lado ela é assim. Olha, super fofa. Olha, gente, muito macia. E daí para combinar com a decoração de outono, né, que é laranja, cor de abóbora, eu comprei essa aqui. E daí o que acontece, gente? Quando acaba o outono, vem o Natal. Aí a gente decora de Natal. E aí depois do Natal vem a Páscoa. Depois da Páscoa vem o quê, gente? Vai falando aí. A Páscoa, aí não tem nada. É a outono. Tem o Valentine's Day. Ah, o Valentine's Day do início do ano. É, é tipo assim, Natal, decora tudo de Natal. Fevereiro, decoração e coisas de amor. Aí é Páscoa. Páscoa, aí é Páscoa. 4 de Julho. Isso, 4 de Julho. 4 de Julho é tudo da bandeira da América. Aí depois vem o Halloween junto com o outono. E por último, Natal de novo. Aí essa cor, gente, essa cor. Nossa, muito linda. Não, antes de acabar o Halloween, ela começa a correr a fazer o Natal. Desculpa, gente. Ai, que delícia. Ah, é uma cor. É muito gostosa. Gente, combinou com tudo, olha isso. Ó, eu quero comprar ainda um enfeite de Halloween para essa mesa. E esse vaso aqui também quero tocar por onde é o Halloween. Quero colocar. Halloween não, gente. Eu tô fazendo confusão. Outono e Halloween é na mesma época. Porque são as mesmas cores. Porque são as mesmas cores e é, entendeu? Só que eu não vou decorar de Halloween, que é assustador. Eu vou decorar de outono, que é abóbora, flores, cor laranja. Olha que linda. Aí eu vou fazer assim, ó. E aqui eu boto essa aqui. Qual que vocês mais gostaram? Essa branquinha. Coloca aí nos comentários, gente. Então, está aqui. Vocês gostaram mais da branquinha de tricô? Ó. Que não é um branco, é um creme, ó. Nossa, muito linda ela também. Ó. Olha. Ai, gente, gostei muito. Então, aí aguardem que eu vou pras lojas com a Fer. Porque a Fer ainda vai ficar mais duas semanas aqui nos Estados Unidos. E eu vou tentar comprar um arranjo bem... Ó, é aqueles compridão que tem lá. Nossa. Vou colocar um bem bonito aqui. Vou pôr um ali. Vou pôr alguns ali ainda. Tá bom, gente? Vai ficar bem legal. Tá. Gente, antes de terminar o vídeo, eu vim aqui mostrar pra vocês mais um pouquinho do Simba. Ele tá aqui com a mamãe dele. Né, lindão? Que coisa mais linda, gente. Gente, ele é muito fofo. Ó. Ele gosta de ficar lambendo, ó. Que coisa linda. Olha, gente. Meu sofá com essas cobertinhas lindas. Nossa, ela é muito macia, gente. Ó. Tô bem feliz com a minha aquisição. Ai, eu quero comprar, gente, um... Tipo um abajur pra pôr aqui, daqueles bem compridos que tem vários galinhas assim, sabe? E aqui, nesse canto aqui, ó. E esse vaso vai sair daqui também por um tempo. Depois que passar a época do outono, ele volta pra mesa lá da frente. Ui, que bravo. Por que você tá bravo? Hum? Gente, a tia Polha. Não, ó. Falou a tia Polha, ele deu uma tiga. Vem, tia, tia. Vem. Vem, tia, tia. Olha, gente. Carinho ele tem, né, Fábio? Ele tem até carinho demais. Tem muito carinho. Ele tá ficando mimado. Oi, que coisa linda. Ô, gente, quem aí é chegado numa banana pintadinha que nem essa? Olha aí essa banana. Vem, vem pegar. Você pega uma ou pega uma? Vai. Puxa. Não sobrou pra pôr ali. Quer? Não, obrigada, que eu vou te comer um croissant. Ela acabou de comer, gente, ó. Tá satisfeita. Boquiche aí. Adoro comer. Gente, olha, pintadinha. Essa aqui tá no ponto, olha. E agora a gente vai sair, gente. Gravar Lixo da Vizinhança vai ser o próximo vídeo. Fiquem ligados, porque ela quer ir ver o Lixo da Vizinhança. Eu não tô muito ansiosa. Ela disse que a avó dela falou que se viesse morar no Stavis ia montar a casa. A casa é só de lixo. Ai, linda. Eu tenho alguns, ó. Esse aqui é do Lixo da Vizinhança. E aquela mesa lá fora. Aquela mesa lá, gente, ó. De vidro e ferro. Aham, vem ver de perto. Essa mesa aqui. Só a mesa, não as cadeiras. A mesa é do Lixo da Vizinhança. Essa cadeira ali, ó. De bronzear também é da Vizinhança. Vai lá. Ela é perfeita. Ela é novinha. Jogaram fora, ó. Olha, gente, ó. Ainda regula. Regula ali. Perfeita. Tá boa a banana? Muito demais. Gente, comendo a banana aqui. Bem feliz da vida. Aí tô com a mexerica. E agora estão saindo pro Lixo da Vizinhança, que tá quase escurecendo. E é dia aqui no meu bairro. Então, bora, meninas? Bora! Vamos ver no próximo vídeo se a gente teve sorte dessa vez. Eu tenho uma playlist de vídeos de Lixo da Vizinhança desde 2019. Então, vão lá procurar minha playlist aqui no meu canal do YouTube. Beijo, gente. Tchau! 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 o chocolate, ó.